Chá de losma. O chá de losma serve pra quê? Afinal de contas, qual que é a aplicação do chá de losma? Ele ajuda a emagrecer? Ele ajuda a acelerar o metabolismo? O que faz o chá de losma no seu organismo? Eu sou Júlio César Taldoro, farmacêutico, e tô aqui pra te ajudar a ser uma pessoa mais saudável. Bom, e o chá de losma, não só o chá, mas com uma tintura e todos os produtos derivados da losma, tem uma aplicação, não necessariamente para o emagrecimento, mas uma aplicação pra desintoxicação, desintoxicar o organismo. A principal aplicação dele é digestiva, mas ele tem ação antibacteriana, antifúrgica e antiinflamatória. Então todos esses benefícios, como eu já disse, você que é novo no canal e ainda não entendeu sobre o que eu falo, eu falo sobre produtos naturais, medicamentos, fitoterápicos, plantas naturais. E as plantas possuem propriedades terapêuticas, e essas propriedades terapêuticas se dá à composição química, aos fitoquímicos que tem dentro da planta. E a losma, ela tem essas propriedades terapêuticas que ajudam no sistema digestivo. Então, ah, por que algumas pessoas tomam losma e conseguem emagrecer? Porque elas fazem uma dieta, fazem atividade física. E o fato de estar utilizando a losma faz um processo de desintoxicação no organismo, certo? Ajuda a combater bactérias que possam estar no sistema digestivo, no sistema intestinal, melhorando a microbiota intestinal, certo? Lembrando que a losma não faz um tratamento na microbiota intestinal, mas melhora a saúde do estômago. Então tem um impacto, certo? E naturalmente, fazendo esse processo de desintoxicação do corpo, junto com uma boa alimentação e atividade física, você consegue ter bons resultados no seu processo de emagrecimento ou no seu processo de ser uma pessoa mais saudável. Júlio, eu preciso tomar losma por quanto tempo? Certo? Por chás, você não precisa utilizar todos os dias. Chá tem que ser rotina, tem que ser hábito, tem que ser algo gostoso, divertido, que você toma no café da manhã, no café da tarde, você pode brincar, se divertir com chás. Então use chá verde, chá de losma, chá de hibisco, café verde, erva cidreira, enfim. De acordo com o seu estado emocional e com a aplicação terapêutica dos chás, você pode estar aplicando ele em cada momento do seu dia. Ah, vai dormir? Quer dormir melhor? Faz um chazinho de erva cidreira. Dorme bem, capim e limão. Então, de acordo com a aplicação... Ah, como que eu fico sabendo sobre qual é o melhor chá pra mim? Faz o seguinte, deixe nos comentários qual que é a sua necessidade ou a sua intenção de tratamento e eu vou fazer um vídeo explicando e falando sobre uma aplicação terapêutica ou um chá pra aplicação terapêutica do que você tem necessidade. Combinado? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva, curta. É extremamente importante você se inscrever. Participe. Eu gosto de pessoas que participem. Sempre tem caixinha de perguntas lá no Instagram. Vai lá e deixe a sua dúvida. Seja uma pessoa participativa. O fato de você participar acelera seus resultados. Você vai emagrecer duas vezes mais. Tchau, tchau. Grande abraço e a gente se vê.